Julião Cardoso na área, você já sabe, esse daqui é o seu canal de reação no YouTube Brasil, mano. Recebi algumas mensagens da galera falando, Julião, saiu o som do menor MR do Magal. Procurei aqui no YouTube, eu vi que não saiu o lírico e vídeo e nem o clipe, saiu o som. E tá aqui no canal do Alissonzeó, Detona Funk, mano. Se sair o clipe futuramente, a gente faz a reação do clipe, porque Magal e Menor, os moleques são foda, hein, mano. E o nome da música é Atividade Dobrada. DJ Russo e DJ Ed na produção. Espero que eu tenha pronunciado certo o nome do DJ Ed, né? Vamos lá, final do vídeo a gente troca aquela ideia rápida, né, mano? Meu fone de 10 contos já tá no ouvido, play. Atividade Dobrada. Vamos lá. É o MR Magal, hein, mano? Tá louco? Hoje é dia de operação, quero atividade dobrada. A visa geral pra diminuir as cota, que debrada tá moiada. O menor tá na linha de frete, então é respeito pra ser respeitado. Bote, tome caderno certo pelo certo, e aqui não tem vez pra safado. Demorei muito pra chegar aqui em cima sem pensar em ninguém de degrau em degrau. Quem tá chegando agora vem pisando fofo e respeita os novos general. Ah, isso é um foda. Aqui não vai mais passar batido, visão de que ideologia de batido. Desde menor treinado, provisão, perigo. Disposição não vai faltar, tamo pronto pra trocar. Prefiro que chore a deles do que ver a minha chora. Ah, 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 ah. Hoje é dia de operação, quero atividade dobrada A vida gerou pra diminuir as cotas, que a quebrada tá molhada O menor tá na linha de frente, então é respeito pra ser respeitado Bom de Tonicão, não certo pelo saco, e aqui não tem vez pra safar Eu morei muito pra chegar aqui em cima sem pisar, ninguém te declara Gênerais aí, mano Se fazer errado vai ser pobre, valeu Trazendo a realidade de uma comunidade Aqui não vai mais passar partido Visual de crie, ideologia de partido Desde melhor treinado, provisão, perigo Disposição não vai faltar Tamo pronto pra trocar Prefiro que chore a dele do que me ferra me achorar MC Menor, MMA, DJ Russo, tamo junto MC Magal, daquele jeitão Aqui não vai mais passar batido Oi, oi, sim, tu gosta de acessar, então aperte o play e escute Alisson Zéó, o mais pica do YouTube Legal a vinheta aí do Alisson Zéó, né? O mais pica do YouTube, tá aí, mano? Primeira vez que eu faço uma reação aqui do canal Alisson Zéó Detona Funk Som foda, né, mano? MC Menor, MR e MC Magal, mano Atividade dobrada É a voz do gueto e o porta-voz da favela, né, mano? Som foda, mano Muita gente não entende os moleques Falar, esses moleques fazem apologia Esses moleques, às vezes, estão incentivando a violência Ou ali no fundo eles deixam Não, mano, não é Isso é a realidade de quem vive na comunidade Quando os meninos falam Você quer acender uma vela? Quer dar uma relaxada? Beleza, mano Mas não se esqueça Longe das crianças Isso mesmo, mano Quer relaxar Mas sempre longe das crianças Eu já falei isso aqui outras vezes Vou repetir A gente tem que policiar As nossas atitudes perto das crianças, mano Principalmente das crianças, beleza? A gente tem que ficar atento ali Com as nossas atitudes, beleza? E eu acho legal também quando eles falam, velho Tem muito molequinho aí, né Ganhando a comunidade no grito, né, mano? Mais ou menos isso que eles dizem Né? Assaltando morador, velho Assaltando cobrador de ônibus Assaltando mercadinho Padaria da comunidade Né, pô Horrível, né, mano? Falar o quê, né, mano? O som foda desse aí Salve menor MR Salve MC Magal Que Deus abençoe vocês Sucesso na caminhada, mano E como eles falaram A música ali é visão de cria, né, mano? É realidade da comunidade Ficou foda pra caramba, né, mano? Só saiu o som aqui Espero que saia o clipe também, né, mano? Se sair o clipe A gente vai reagir novamente, né? Já falei demais Se inscreve no canal Compartilha Dá o like Me segue no Instagram Julião Cardoso Tamo junto Um abraço É nóis